Olá, rapaziada do YouTube, estou aqui para cantar uma canção. Essa letra, ela toca muito, bastante no meu coração. Ela até se refere a pessoas que entendem, pessoas que têm um bom conhecimento, têm um estudo, mas às vezes ficam parados no tempo. Não faz nada, nem por si e nem pelo próximo. E o pouco que eu sei, eu estou querendo passar para você aí que está me assistindo, E essa letra é muito interessante. Preste atenção nessa letra. Caminhando e cantando, seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas ou nas ruas, sapos e construções Caminhando e cantando, seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Caminhando e cantando, seguindo a canção Somos todos iguais Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas ou não, nas ruas, sapos e construções Caminhando e cantando, seguindo a canção Caminhando e cantando, seguindo a canção Vem, vamos embora Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Não espera acontecer